Ora viva malta, sejam bem-vindos a mais uma jornada da Liga Portuguesa de Cromes. Na jornada anterior, o Porto continuou a sua caminhada gloriosa apenas com vitórias e sem qualquer golo sofrido no campeonato. Sporting, Benfica e Braga também ganharam, e mantiveram assim a distância para o Porto. O Feirense começou tão bem, sofreu a terceira derrota consecutiva e se o Tupoli Guimarães ainda não conhece o sabor da vitória neste campeonato. Hoje avizinham-se tarefas mais complicadas para o Sporting e Porto, jogando na casa de Guimarães e Nacional respectivamente. Já o Benfica quer impingir no seu estádio a quarta derrota consecutiva ao Feirense, enquanto que Braga joga em Eroca para se manter no segundo lugar. Ora vamos lá então dar início à sétima jornada malta, vamos já começar com o primeiro sorteio, que traz então o número 51. 51 será do jogo Benfica-Feirense e o Benfica começa já a ganhar. Portanto, Mitroglu a marcar o primeiro gol para o Benfica. Vamos ao segundo. Número 117, portanto também temos aqui já o primeiro não-golo. Vamos ao seguinte. Número 67, será aqui do jogo Setúbal-Marítimo e será um gol do Marítimo, se não me engano. Exatamente. Edgar Costa a marcar. Ante o Marítimo a ganhar em Setúbal. Vamos ao seguinte. Número 52, o Benfica aumenta a vantagem. Portanto, agora marcado pelo Sálvio. 2-0 já para o Benfica. Vamos ao seguinte. Número 59 e, portanto, será o gol do Feirense. O Feirense reduz de imediato também. Platini. Portanto, este jogo começou a toda a força. Já 3 golos. E o seguinte é o número 72. Será do Boa Vista-Mureirense e é gol do Boa Vista. Fábio Espinho. Já há algum tempo não marcava. Portanto, o Fábio Espinho agora volta à liderança. Isolada, claro. Já lá tinha o André. Como é que se chama aí? Era 80. Morirense. Portanto, está aqui. Podense. Fogador emprestado pelo Sporting. Vamos ao seguinte. Agora, de repente, esqueci-me do nome do jogador do Porto. É sério. 115. Portanto, não-golo. Segundo não-golo de hoje. Vamos lá ver como é que é o nome do jogador do Porto. André Silva. Poça. Número 6. Será gol do... É do Passos Ferreira. Velton. Portanto, é para aqui. Passos Ferreira ganhar em Tondela. Número 94. 94 é mais um não-golo. Portanto, é o terceiro. 60. 60. Aí é bem. Então. E o Feirense volta a marcar. Desta vez, Luiz Machado. Bem, o Feirense... Para ele ao zero, já está empatado. Vamos ao seguinte. 78. Será do jogo Boa Vista-Mureirense. E o Mureirense dá a volta. O Mureirense dá a volta em casa de Boa Vista. Vamos ao seguinte. 20. 20 aqui do Rio Alves-Toril e é gol do Estoril. É mesmo aqui o último. É mesmo aqui o último. Afonso Taira. Vamos ao seguinte. 40. 40 será do... Não. Guimarães-Sporting e é gol do Sporting. Onde é que está? Está aqui. Portanto, é mesmo aqui o último. Campbell a marcar. O Campbell acho que é o melhor marcador do Sporting. Se não me engano. Vamos lá à seguinte. 40 de novo. A sério. Portanto, dois gols seguidos do Campbell. Não deu hipótese aqui ao Guimarães de respirar. Mais um. 4. 4 será do jogo Tondela-Passes Ferreira e o Tondela empata ao jogo. Wagner. Com aquele penteado de maravilha. 1 igual. Número 81. É aqui de um jogo que estava a zeros e o Aroca a ganhar em casa. Ao Braga. Walter Gonzalez. Portanto, aqui também mais uma pequenita surpresa. Vamos ao seguinte. 91. 91 é o primeiro número que é não gol. Portanto, hoje é o quarto. Vamos ao seguinte. Número 47. 47 será do jogo Nacional Porto e o Porto marca em casa do Nacional. Portanto, tu... Aqui, olha o André Silva. Pois. O André Silva não quer deixar fugir o Fábio Espinho, os melhores marcadores. E o Porto em vantagem. E continua sem sofrer qualquer gol. 85 será do Jogarro que é Braga e será gol do Braga, se não me engano. É, no momento o primeiro. Pedro Santos. Portanto, o Braga empata. Vamos ao seguinte. Número 64. Será do Setúbal Marítimo e é gol do Setúbal, se não me engano. É, aqui. Vasco Fernandes. Portanto, o Setúbal empatar. E agora temos o 43. Será... É gol do Nacional. Olha, olha o Nacional empatar. Tiago Rodrigues. Bem, isto hoje... Os grandes começam a ganhar, mas depois deixam-se empatar. Com exceção ali do Sporting. E o Braga, que agora... Para todos os efeitos, podemos estar a considerar o Braga um grande, não é? 114. Não gol. Vamos ao seguinte. 112. Mais um não gol. Vamos lá, mais um. Verdade, aquilo quer dizer que finalmente o Porto sofreu um gobo. Número 19. E o Estúdio aumenta a vantagem em casa do Rio Ave. Alisson. E, portanto, 2-0. Estava a dizer o primeiro gobo sofrido pelo Porto neste campeonato. Ao fim da sétima jornada. 113. Bem, saiu o 114, depois saiu o 112. Agora saiu o 113. E já vamos com... 7 não gols. Vamos a mais um. Já devemos estar a chegar ao fim. Número 20. Bem, o Estoril. Fonse Taira a avisar. E o Estoril está com a força toda em Vila do Conde. Vamos lá, mais um. 105. Não gol. E vamos lá, mais outro. 75. Será do jogo Boa Vista-Murairense. Vamos a ver quem é. Se não me engano, será Boa Vista. É assim, senhora. Lucas. Portanto, é empatar. Começou a ganhar. Agora estava a perder. E agora empatou. E vamos ao último. Este é o último. 53. É espetacular. Então quer dizer que o Benfica, mesmo no final, consegue ganhar Pizzi. Espetacular. Portanto, terminou assim como 3 a 2, mesmo no final. Pronto, malta. Foram estes então os resultados da sétima jornada. Dia de descolgadelas para Porto e Braga, que não conseguiram mais que um empate. Pizzi salvou o Benfica no último instante um empate que seria algo escandaloso, recuperando assim dois pontos para o líder Porto. Sporting também ganhou graças a dois gols sem resposta de Joel Campbell. Foi uma jornada com muitos empates, seis no total, onde apenas Benfica, Sporting e Estoril conseguiram os três pontos. O top 4 está cada vez mais distante dos restantes, com o Porto que é agora com menos vantagem sobre o Benfica e Sporting. Braga continua sem perder, mas com o empate desceu para o quarto posto. Passos Ferreira completa o top 5. A meio da tabela vemos o Feirense, que após três vitórias consecutivas, perdeu os restantes quatro. Setúbal mantém-se fora da despromoção com cinco empates e o Guimarães já na despromoção, também sem qualquer vitória e com quatro empates. Próxima jornada teremos o Sporting e o Porto a receberem dois clubes que têm estado a fazer um campeonato competente. O Tondela e o Aroca. Benfica vai a bem tentar somar mais três pontos frente a um Belenenses que marca pouco. Braga procura manter-se na frente, afrontando os Chaves que bem está a precisar de pontos para se manter acima da linha de água. E assim fica concluída mais uma ronda da Liga Portuguesa de Cromos. Espero que tenham gostado e conto convosco para a próxima jornada. Tchau!